Oi, oi! Sou a pastora Patrícia, pra quem não me conhece, mais uma vez estou aqui no canal. Já vou pedir pra você dar um joinha no meu vídeo e também, se quiser, se inscreva no meu canal pra você estar recebendo os próximos vídeos. Eu, né, tenho feito alguns vídeos falando sobre autismo, que no canal também tem algumas ministrações minhas feitas na igreja, se você quiser assistir, né, estão aí os vídeos pra abençoar a sua vida. Muito bem, hoje eu quero falar a respeito de algo que Deus falou, a respeito do meu filho, lá quando ele tinha uns dois meses de... uns dois mesezinhos só, uma noite, uma madrugada, das muitas, né, que eu passei em claro com o Benício, eu não sabia, já era, né, esses distúrbios do sono é bem comum em crianças com autismo, acontece mesmo, eu não sabia, porque eu não sabia nem que ele tinha autismo, né, eu vim saber bem depois, quando ele tinha já três anos, dois anos e pouco eu comecei a desconfiar, você que já viu meus outros vídeos sabe disso, e aí, mas assim, quando ele tinha uns dois meses, uma madrugada, que ele não dormia, eu comecei a orar, levantei, meu esposo foi dormir no quarto da minha filha e eu levantei com ele no colo, comecei a andar em volta da cama, assim, sabe, e dizendo, ai, Senhor, me ajuda, faz meu filho dormir, Senhor, eu tô cansada, né, já tô um tanto tempo sem dormir, não conseguindo dormir à noite, não conseguindo dormir de dia por conta de tantas coisas, e pedindo que o Senhor intervisse naquela situação, e mais, foi indo, foi indo, e a presença de Deus inundou o meu quarto, quando eu comecei a cantar, na verdade, eu comecei a cantar antes dele adormecer, pra ele dormir, né, orando ali, tudo, comecei a cantar, não é tarde, para se sonhar, céu ainda é azul, a esperança, e aí, eu cantando, o Beni adormeceu, e aí, veio uma presença de Deus muito forte no meu quarto, foi muito tremendo, eu consegui ouvir a voz de Deus, sabe, depois de ter orado, e essa presença de Deus, claro, né, a presença de Deus me faz chorar sempre, estando na igreja, estando em casa, em qualquer lugar, eu sempre choro diante da presença de Deus, e não sou uma pessoa chorando, não, choro na presença de Deus, mas fora isso, eu não sou muito chorada, não, mas, naquela madrugada, eu chorei muito, assim, porque eu senti muito forte, assim, que o Senhor estava ali, o Espírito Santo, sabe, aquietando meu coração, muito tremendo, e o Senhor me falou uma palavra, disse assim, o Senhor veio e disse, assim, Patrícia, eu quero dar um rema para o teu filho, nessa madrugada, e foi muito forte isso, quando o Senhor falou isso, sabe, me estremeceu, e eu disse, fala, Senhor, até quero abrir um parênteses para falar a respeito disso, e a gente diz assim, como é que as pessoas ouvem a voz de Deus? A gente ouve a voz, pode ouvir a voz de Deus de várias maneiras, você pode, né, através da palavra, da Bíblia, né, você pode ouvir através de sonhos, de, enfim, né, são inúmeras, através de alguém que vem e traz um recado de Deus para você, alguém que fala alguma coisa e você entende que é Deus falando contigo, mas muitas vezes Deus fala aqui, ó, no nosso íntimo, e a gente consegue ouvir isso, essa voz, quando a gente conversa com Ele, através da oração, que não é uma reza, algo decorado, que você aprendeu, que você está repetindo toda a vida a mesma coisa, não, é conversar, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou desse jeito, preciso da tua ajuda, ou, Senhor, eu, né, quero te agradecer, enfim, você, quando você conversa com alguém, é assim, quando você conversa com alguém, você consegue ouvir a voz dessa pessoa, se você não conversar com ela, dificilmente vai ouvir, não é verdade, assim também é com Deus. Naquela madrugada, Deus falou muito forte no meu íntimo, né, o Senhor disse, eu quero dar um rema para o teu filho nessa madrugada, e eu não fazia ideia, né, naquela, naquela, naquele tempo que o Benício pudesse ter autismo, nem imaginava, ele era um bebê de dois meses, e aí eu disse, fala, Senhor, e me veio, né, o Senhor falou muito forte no meu coração, aquela palavra que eu não estava pensando, não tinha nem lido nos últimos dias, eu leio sempre a palavra, mas não tinha feito parte dos meus devocionais, nada, o Senhor vê que aquela palavra que está no Salmo 23, no versículo 6, se eu não me engano, dizendo assim, ó, porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E quando o Senhor me falou essa palavra, nossa, sabe, me impactou, eu nem lembrava, eu nem lembrei que estava no Salmo 23, mas me impactou, eu disse, que coisa linda, Senhor, eu sabia que era o salmista, eu sabia que era o Salmo, eu disse, que coisa linda, foi o salmista que disse isso, o Senhor disse, e o teu filho vai poder dizer isso todos os dias, diga a ele quando ele crescer, né, que ele pode fazer disso um lema para a vida dele, que ele pode viver debaixo dessa palavra que eu estou dando nessa madrugada, e foi muito tremendo, e o Senhor falou assim, ó, e olha o que o Senhor falou para mim, Patrícia, quanto a ti, escreve na parede do teu coração para tu não esquecer dessa palavra que eu estou dando para o teu filho nessa madrugada, não esqueça, porque certamente a bondade ou a graça do Senhor, né, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E aí eu louvei ao Senhor, agradeci a Deus, foi tremendo o tempo que eu tive com Deus naquela madrugada, isso quando foi de manhã, eu compartilhei com o meu esposo, disse a ele, olha, Deus falou isso assim, para mim a respeito do Benício, né, que isso era um rema para a vida dele, para quem não sabe o que é o rema, é uma direção que você pode caminhar, né, debaixo daquela direção, e aí eu, né, sempre orava pelo Benício de noite, falava isso, né, e aí passaram-se os dias, né, os anos, na verdade, quando eu tive o diagnóstico do Benício, em meio àquilo, quando vem o diagnóstico, você fica meio sem chão, e eu esqueci, eu esqueci, por muito tempo eu vivi debaixo dessa palavra, lembrava, orava, e de repente, sabe, quando vem a tempestade, você não lembra mais das coisas que Deus tinha te prometido, por causa daquilo, da turbulência que você está vivendo, e isso foi o que aconteceu comigo. Mas, aí teve um dia, inclusive, que alguém chegou para mim, disse, né, um profissional da área da educação, disse, olha, Patrícia, tem que começar a pensar em, né, em pedir uma professora auxiliar para o seu filho, uma PAP, né, para que acompanhe ele, de repente, na creche, porque vai chegar lá no primeiro ano, é importante você já, né, correr atrás disso agora, porque quando ele tiver, né, for para a escola, ela falou assim, de repente vai ser difícil ele aprender, esse alfabetizado sem a ajuda de um profissional, uma professora auxiliar. E aquilo me, na hora eu reagi bem, mas aquilo me impactou, e eu comecei a pensar lá na frente, meu Deus, como assim, meu filho vai ter que ter uma professora só para ele, sabe, aquilo, nossa, aquilo começou a me atormentar, sabe, ficava todos os dias acordar pensando aquilo, meu Deus, como vai ser quando meu filho for para o primeiro ano, né, ele vai precisar de uma professora, como assim, será que ele não vai ter condições de aprender, de ser alfabetizado, e aquilo começou, né, entrou no meu coração, deixei entrar no meu coração, aquele medo, e eu comecei a viver aquilo e comecei a ficar angustiada, 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 e aí teve uma sexta-feira que eu corri para o Senhor, né, fui para a oração, porque eu estava muito mal, sem telefonia no meu computador, liguei no YouTube, e eu botei aquela música, eu vou até cantar para assim, que eu sei que muita gente gosta dessa música, se você nunca ouviu, ouça, que é da Zoe, que diz, é, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, e aí tem um pedacinho que diz, porque na verdade descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais, quando eu estava ouvindo essa música, eu comecei a orar e chorar e disse assim, eu me ajude, eu estou triste, eu estou apagada, eu não sei o que fazer, porque eu estou com medo do futuro, já começo a chorar, né, estou com medo do futuro, Senhor, do futuro do meu filho, como que vai ser e tudo, e eu comecei a chorar na presença de Deus, chorar e chorar e dizer, me ajuda, me ajuda, não tira essa angústia do meu coração, e Deus falou assim, Patrícia, por que tu está vivendo essa palavra, que tu ouviu, que o teu filho não vai ter condições, de repente, de aprender a ler, escrever, seu auxílio de uma papo, por que tu está vivendo isso, porque é o que eu ouvi, e o Senhor falou assim, e o que eu te disse no teu quarto, quando o teu filho tinha dois meses, quando Deus falou isso, eu lembrei, sabe, a palavra, o reima, sabe, veio no meu coração, o reima, eu disse, o reima, Senhor, o Senhor falou, eu te disse, eu não disse que era para tu escrever na parede do teu coração, nossa, foi muito tremendo aquele dia, chorei muito, eu disse, eu tinha esquecido, em meio a tanta turbulência, em meio a tempestade, aquele diagnóstico recente, ocorrendo atrás de coisas, de intervenção, e profissionais que pudessem ajudar meu filho, eu esqueci, como é que eu esqueci, eu disse, Senhor, é verdade, o Senhor disse, eu falei, e é debaixo dessa palavra que o teu filho vai andar, tu vai dizer isso para ele, tu vai orar, tu vai falar todos os dias, tu ora, e diga você, profetize isso, porque certamente a bondade, a misericórdia do Senhor te seguirão, todos os dias da tua vida, meu filho, eu comecei de novo, eu agradeci ao Senhor, disse, é verdade, pai, eu tinha esquecido, mas é isso, eu vou viver essa palavra, obrigado, porque o Senhor me lembrou, dessa promessa, desse reima, para a minha vida, para a vida do meu filho, e é isso que eu vou viver, eu vou entregar nas tuas mãos, vou fazer tudo o que for possível fazer, mas eu vou confiar no Senhor, e certamente a bondade, a misericórdia do Senhor, conseguiu meu filho, todos os dias da vida dele, e eu tenho vivido essa palavra, todos os dias, lembro disso, oro, abençoa meu filho, oro por ele todos os dias, e digo, meu filho, a bondade, a misericórdia do Senhor, te seguirão todos os dias da tua vida, e claro, em meio a minha oração, eu falo isso, e eu tenho vivido isso, eu descansei, depois disso, meu filho, eu comecei a fazer tantas coisas, Deus foi encaminhando tudo, dizendo, vai por aqui, vai por ali, e o Senhor me apresentou profissionais lindos, tanto nas creches, na creche que ele foi, que eu já falei aqui no vídeo, da Ivaldo Moritz, como na creche que ele está agora, a profe Márcia, que é uma benção, os profissionais todos, que já passaram, pela minha vida, ajudando com o benício, e os que ainda estão, são todos uma benção, e eu descansei no Senhor, e meu filho está muito bem, glória a Deus, eu conto isso, por honra e glória do Senhor, então, eu compartilho isso, para você também, buscar em Deus, uma direção, buscar em Deus, um alento, e saber que Deus, Ele é poderoso, para fazer, aquilo que os médicos, não podem fazer, o Senhor vai fazer, você viver, debaixo de uma promessa, também, de uma palavra do Senhor, busque uma palavra do Senhor, para a sua vida, e caminhe em paz, é isso, hoje eu caminho em paz, o meu filho está super bem, e eu só posso louvar a Deus, por isso, tá bom, Deus abençoe você, já está muito longo esse vídeo, um beijo, um beijo no seu coração, e dá um joinha no meu, no meu vídeo, se ajudou você, se inscreva no meu canal, tá bom, um abração, e que Deus abençoe, beijo, e que Deus abençoe você,